Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na LENSS. Eu sou a Ana Paula e olha só, eu trago surpresa em abril, 13º salário INSS mais abono extra confirmado para os aposentados. Se preparem porque vai ser duas notícias aqui rapidinho para você aposentado e pensionista. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para você não ter dúvidas de algumas informações que estão ocorrendo para os beneficiários da Previdência Social. Eu sou a Ana Paula, é um grande prazer, uma honra estar aqui nessa tarde com mais um boletim informativo, como sempre, trazendo as melhores e as mais importantes notícias acerca da Previdência para atualizar você aposentado e pensionista dos seus direitos. E hoje eu vou trazer aqui informação bem importante porque abril já começa com surpresas para os aposentados. O governo está fazendo várias mudanças dentro dos direitos previdenciários e em abril está programado para acontecer mudanças importantíssimas. Então se eu fosse você aposentado e pensionista não perderia um vídeo sequer desse canal. O LENSS é um dos maiores e principais canais de Previdência Social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e não faz a mínima ideia. Então quem ainda não é inscrito, eu já oriento a se inscrever no canal para continuar a receber notificação sempre que eu postar um boletim novo. Deixa o like aí no vídeo, bastante joinha, porque esse seu joinha ele ajuda a esse vídeo chegar aos demais beneficiários e não esqueça de compartilhar o conteúdo. Sem mais demora, vamos para o que interessa. Eu vou começar com a primeira informação que é um novo prazo para a revisão da vida toda. Gente, revisão da vida toda está com mudanças, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o prazo para vocês dar entrada no INSS, como conseguir esse aumento no salário. É uma informação importante porque o Instituto Nacional do Seguro Social, ele precisa pagar a revisão da vida toda para vocês, né? A revisão, ela é capaz de corrigir aqueles valores previdenciários e também assegurar um salário extraordinário, um abono extra aos aposentados, aos segurados da autarquia. E esse abono extra, ele vem em forma de retroativo, porque oficialmente aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, no final do ano de 2022. A revisão da vida toda, ela permite que o usuário, ele recorra integralmente ao histórico de contribuições previdenciárias no processo da solicitação de um novo cálculo do benefício que já é pago pelo INSS. Pela regra vigente anteriormente, a revisão da vida toda podia ser feita somente com base nos salários posteriores a julho de 1994, que é quando iniciou o plano real no Brasil. E a sentença foi dada pelo juiz federal Márcio Augusto Nascimento, da oitava vara federal de Londrina, com a decisão pela revisão, o benefício mensal de uma das aposentadas que ele condenou, né, o INSS a pagar, passou de R$ 1.100,00 para R$ 1.206,00, consolidando uma diferença integral do tempo que ela está aposentada, né, até hoje, uma diferença de mais R$ 9.000,00. Então a sentença se baseou no artigo 3 da lei 9876 de 99, a legislação, ela prevê a aplicação da regra de transição para segurados filiados até o dia anterior a respectiva publicação, que foi 26 de novembro de 99, e também determina que o período básico de cálculo poderia abranger somente as contribuições vertidas a partir de julho de 94, né, impedindo que o segurado se aproprie do histórico previdenciário anterior ao período mencionado para aumentar a aposentadoria. E a revisão da vida toda, ou revisão da vida inteira, como muitos conhecem, ela certamente é o modelo mais popular entre os segurados brasileiros e o objetivo é incluir todas as contribuições, independente de 94, de plano real ou não, no benefício, podendo aumentar, né, ela é vantajosa para quem teve salários altos antes de 94. Quem teve salários baixos, se for incluir esse salário baixo na média, vai reduzir sua média, então reduz a aposentadoria. Então antes de entrar com o pedido de revisão, você tem que ter direito a um aumento e não uma redução. Um outro ponto importante é que o INSS, ele publicou mais um pedido no STF de sustenção da revisão, porque ele disse que se o STF atender o pedido deles, o INSS se compromete a entregar o cronograma de acordo de pagamento e fazer o cálculo automaticamente dos beneficiários, o que significa, gente, que você não precisará mais entrar com uma ação judicial para poder ter direito ao retroativo, a diferença, né, do período e o aumento do salário. Então o INSS, ele quer entregar esse cronograma, mas ele falou que precisa de um pouco mais de tempo. Então ele pediu ao STF para suspender esses processos na justiça que ele mesmo se compromete de fazer administrativamente o cálculo automático com a base de todos os beneficiários para ver quem tem direito à revisão da vida toda e assim poder pagar. Ele quer fazer um cronograma igual eles fizeram com o artigo da revisão do artigo 29. Foi igualzinho. Quem se aposentou, recebeu pensão por morte, auxílio-doença, por motivo de invalidez entre 2002 e 2009. Teve um erro de cálculo porque com a revisão, né, de 99 da reforma da Previdência, o cálculo da média dos benefícios calculados dentro desse período de 2002 a 2009 deveria seguir 80% das maiores contribuições. Só que o INSS calculou igual era antes, 100% da média, não excluindo os 20% menor contribuição. Isso fez com que a aposentadoria, o benefício de vocês fosse calculado menor. Então as pessoas foram percebendo, foram entrando com a ação, foi sobrecarregando a justiça e foi igualzinho o caso da revisão da vida toda. A INSS fez esse acordo junto ao Ministério Público da União, sindicato, né, a DPU, Defensoria Pública da União e conseguiu fazer um cronograma de pagamento de 10 anos, que foi de 2013 a 2022. E ele terminou de pagar aí os beneficiários. Então, ele quer fazer a mesma coisa com a revisão da vida toda, mas pra isso ele precisa que o STF publique o acordão e dê essa suspensão pra ele apresentar o cronograma. Então, o cronograma vai ser apresentado após o acordão, segundo o pedido do INSS, e agora vamos ver se o STF vai aceitar ou não. Então, mudança na revisão da vida toda, talvez você não precise mais entrar com a ação, vai ser automático. Olha que coisa boa! Maravilhosa notícia, né? Eu falei que era surpresa boa pra vocês, então começou com essa primeira surpresa aí pra esse mês de abril que estamos iniciando. A segunda informação agora é sobre o 13º salário do INSS, tá, gente? O 13º salário do INSS é muitas pessoas que são da região norte de São Paulo, do litoral norte, estão questionando que não receberam a antecipação do 13º salário. Gente, eu trouxe pra vocês aqui o prazo. Só pode receber essa antecipação do pessoal que é do litoral norte, né, de São Paulo, do 13º, aquelas pessoas que solicitaram a antecipação no banco do dia 17 ao dia 20 de março. Quem não solicitou não vai ser automático. Vários aposentados do Guarujá, de região de Caraguatatubo, Batuba, São Vicente, da região norte, vieram pedindo ajuda pro canal, perguntando, Ana, não caiu o meu 13º antecipado e eu sou dessa região, o que que eu faço? Agora não tem mais o que fazer. Agora você tem que aguardar o pagamento do 13º salário junto com os demais beneficiários. Existe chance do 13º ser antecipado? Existe, tá, gente? Existe uma chance gigante. Eu acredito que ele vai ser antecipado. Tanto que nos anos anteriores, se vocês forem resgatar na memória ou nos noticiários no ano passado, ano retrasado, no início da pandemia, o governo, todas as vezes que ele antecipou o 13º, ele foi anunciar no mês de antecipação. Por que que agora seria diferente? Né? Então é aguardar, né, um posicionamento e ver se o governo vai fazer a mesma coisa esse ano ou não. Ele pode se pronunciar a qualquer momento falando do interesse que ele tem, porque até o momento o Lula não falou publicamente sobre a antecipação do 13º. A antecipação do 13º, ela veio de especulações de deputados, senadores e assessores e ministro, né, do governo, que se posicionaram, dizendo que o governo tem um texto pronto para antecipar o 13º de vocês, mas não é oficial. O governo, ele pode desistir e não antecipar nada. Mas eu acredito que ele vai querer, porque vai ajudar a abastecer a economia, os aposentados vão ficar mais felizes para poder esquecer um pouquinho, né, esse transtorno que deu na taxa de juros do consignado. Então o governo só tem a ganhar antecipando o 13º salário, né. Então eu acredito sim que ele vai antecipar, mas enquanto ele não oficializa, a gente conta com o que? Com o que está no Diário Oficial da União. E nesse momento, até agora que eu estou publicando esse vídeo, no Diário Oficial da União consta o pagamento do 13º em duas parcelas, sendo a primeira parcela do 13º paga junto com o pagamento de agosto, que vai entre o final de agosto e início de setembro e a segunda parcela entre o final de novembro e início de dezembro. Então essas são as datas oficiais, é as datas que a gente tem que contar, né. E assim que tiver novidade, gente, eu vou trazendo para vocês. O bom é que existe o texto pronto na mesa do governo, ainda não tem que desenhar um texto de antecipação. O bom é que não exige dinheiro extra para pagar o 13º antecipado, o governo já tem no orçamento aprovado o dinheiro para pagar. Então assim, não depende do congresso ter que aprovar, não tem que demorar. É o governo publicar a medida provisória e está tudo certo. Então é só ter paciência, aguardar e continuar cobrando aí o governo, tá? O bom é que agora vocês têm uma confirmação aí desse abono extra aí referente à revisão da vida toda. O 13º também, querendo ou não, está confirmado, mesmo que seja para agosto e novembro. Então algumas surpresas em abril vai acontecer e eu vou atualizando vocês aqui em breve. Então é isso, obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até logo!